Povo Mendense, eu sou um candidato a vereador. Meu nome é Fábio Machado, com o número 13.100. O meu prefeito é Valdizinho 55 e tenho a vista a professora Adriana Romano. Ficha limpa. Então, eu, como candidato, eu tenho uma ideia. A minha ideia é na Pedra do Índio. O turismo para o nosso município. Então, 6 de outubro, eu preciso do seu voto para vereador Fábio Machado, 13.100. Para implementar essa minha ideia em projeto lá na Câmara dos Vereadores. Tornar a Pedra do Índio semelhante à Cachoeira da Índia, lá em Conservatória. Ajudar o parceiro? Oi! 6 de outubro, Fábio Machado, 13.100. Vereador. Muito obrigado, Deus abençoe. Até as eleições. Fábio Machado é a nossa voz. Trabalha muito por nós. Com ele na liderança, temos mais esperança. Número 13.100. Vamos juntos mais além. Ele é sincero e justo, ótimo Fábio Machado. Que é o Paraceto, 13.100. Seu trabalho é visão. Cuidando do cidadão. Somente de grande coração. Queremos essa união. No bairro, na cidade. Sempre com integridade. Ele é a solução. Ótimo, Fábio Machado. Esse é 100%. Seu número é 13.100. Seu número é 13.100. O bairro, no bairro, no bairro, no bairro. Ele é o cara certo. 13.100. Em 6 de outubro. O bairro, no bairro, no bairro, no bairro, no bairro. O bairro, no bairro, no bairro. O bairro, no bairro. Aí eu mandei a foto. Pera aí. Pera aí. Marcelo, agora eu preciso da sua ajuda. Aí dá, ó. A voz do roubo, você sabe que tem. Eu complemento, não posso passar, não posso lavar. E o meu salário é 700 reais. Eu tô fodido, tô usando o cartão. Tá bom.